Eu tenho aqui pra vocês o melhor script de Anime Dungeon Fighters, ele basicamente vai conseguir farmar todos, todos os farms que você quiser, dungeon, defesa, solo leveling, da nova atualização, todas as atualizações sem você perder nenhuma vez, beleza? Você não vai perder literalmente nenhuma, sabe o que é nenhuma? É nenhuma, mano. Como vocês podem ver aqui, eu tô na wave 109 da nova dungeon, tô usando o executor que eu postei no vídeo passado também, o delta, pra alguém que fala que não tá funcionando, como vocês podem ver, tá funcionando perfeitamente aqui. Quando você ligar o auto-farm dele, ele laga mesmo, não tem muito o que fazer, só que quando você desliga, ele volta ao normal, tá bom? Isso daqui é porque quanto mais mobs tem, mais lagado ele vai ficar, beleza? Então não tem muito o que fazer. Se você deixar farmando, mano, ele vai ficar lagado aí, quando você voltar, parar de farmar, ele volta o seu FPS ao que era, tá bom? Fica tranquilo. E como eu falei pra vocês, você nunca vai perder, tá? Se você vir aqui na função de solo leveling do script, você seleciona a wave que você quer farmar, por exemplo, a wave aqui 110, E 10, eu liguei aqui o Enable Magic's Beach, pra ele bater aqui nos monstros e aí começar a farmar pra mim, como vocês podem ver, é basicamente hit e kill, tá? Pode chegar um momento aqui, sei lá, se você for level muito baixo, tá? Eles vão conseguir chegar perto de você e você vai morrer. Mas aí você consegue ficar, ok, correndo de um lado pro outro aí, você fica andando, né? Ou você pula num lugar alto aí, sei lá, fica andando do lado pro outro que você nunca vai morrer, que não, tá bom? É bem de boa. Tô chegando aqui na wave 150 daqui a pouco, eu vou conseguir aqui meu título Rank S. Bom, acho que eu consegui aqui pegar o título novo, então vamos tá vindo aqui, como vocês podem ver, quando você desliga o FPS e volta ao normal, tá? Além disso, tem como você farmar outras coisas, né? Auto-farm padrão aqui no farm, você vai farmar raid do level 1, 20 ou 40. Também tem defesa, eu vou tá farmando aqui, ó, você seleciona, eu vou na wave 101, liga aqui o auto-farm, né? Acho que eu tô aqui na 1, né? É, aí você vem, liga aqui e deixa ele farmar aí. Aqui no alto, é basicamente automaticamente, você vai basicamente automaticamente rolar aqui a fruta que você quer, rolar o herói que você quer, também tem como você fusar automaticamente aqui as raridades dos itens que você quer, né? Por exemplo, eu vou tá aqui rolando fruta, eu vou ligar aqui o auto-roll fruit, acho que quando tá no jogo ele não faz isso, né? Mas quando ele terminar, ele já vai rodar as frutas aqui. Eu tenho uma fruta da areia? Se você vai só farmar a level mesmo, mano, você não precisa de nada disso não, tá bom? Só se você quiser mesmo os itens, tá? Porque não é necessário, se você só ligar o auto-farm mesmo, como vocês podem ver, ó, é muito, muito rápido, mano. Você vai conseguir farmar aí muito rápido e você não precisa de todas as armas do jogo, tá? Só uma arma muito forte já tá suficiente. Por exemplo, eu tenho aqui essa espada e pra mim ela já dá de 10 a 0 em todos os monstros que vierem aqui até mim, tá? Porque ela dá uns mil de dano, um negócio assim. Então se você tiver uma fruta aí, né, não vai fazer diferença se você tiver uma fruta, uma espada e uma gun tudo junto. Se você tiver só uma fruta que dá muito dano ou tiver só uma arma que dá muito dano, vai tá tranquilo. Olha a vida do boss aí sendo evaporada, mano, ó. Pronto, velho, acabou, morreu aí. Se você quiser farmar, velho, eu acho que isso daqui é infinito, né, não tenho certeza, até eu acabar com todos os monstros. Se ele for direto no cristal e dá uma hit aqui no cristal, ele não tem muito o que fazer, tá bom? Ele só vai basicamente dar muito, muito dano aí até ele matar o mob. Também tem como você equipar os melhores itens, se você vir aqui no miscelâneo, né. Nos status, pra você basicamente colocar status automaticamente, é bom, eu boto tudo aqui em ataque, tá bom? E se vier alguma nova atualização, ele vai colocar aqui no jogo pra vocês, beleza? Se o script tivesse um fly, né, ou uma função de teleportar pro lugar seguro, seria bom. E aí você só teleportava pro lugar seguro, ele nunca te acertava e você farmava ele aí infinitamente. É isso então, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Fui.